Arcan, o denegrido. O rei Lich domina a feitiçaria sombria e o poder do grande necromante, mas nem sempre isso é o bastante para derrotar algumas lâminas afiadas e multidões de soldados. Terrotou o Arcao Negro, em relação a diplomática do mais 20% da tumba, força d'arm mais 25% para lutar contra os vampiros. Nossa, minha força d'arm já é alta. Vou em marcha para chamar a atenção dele, vai falar, vem aqui, vem brigar comigo. Regrupar, muito importante ter a regrupar jogando isso aqui, por favor. Nossa, isso aqui é bom, hein? Muito bom isso aqui, depois. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para regrupar tropas levadas de volta à batalha. O que é isso aqui é importante? Ok. Você continue vindo para cá, meu rapaz. Você também, os anões pegaram a cidade ali já. Pode ser que eles declarem guerra na gente em qualquer momento ali, é bem possível. mas, por enquanto, não se preocupe. Caguei no XP no Thorgrin aqui. Olá, Thorgrin. Não! Por isso eu fracassei. Só mais um turno para melhorar ali a parada. Depois mais três para começar a liberar essa galera aqui. Só vamos, velho. Quero muito ver esses trolls aí, heróis de combate. Menos a Bruxa do Rio, porque essa aí a gente já conhece. Ah, não sei não, velho. Eu joguei muito StarCraft aí na época que eu tinha comprado. Eu jogava multiplayer para caramba, mas não senti que eu viajava pelo melhor não. Nossa, o TikTak perdeu todo o exército dele, mas ele ganhou todas as batalhas. Eu acho que eu vou correr com o Ugma para pegar a cidade para eles parar de recrutar ali, né? Senão eu tenho que descer outro stack para pegar esse exército aqui. A menos tem que conseguir atacar ele agora, vamos ver. Cara que a Azul foi destruída, por quem não sei, mas o meu objetivo é pegar a cidade deles lá na história que a gente tinha lido no começo. Malagor morreu, passou vergonha para variar. Não, mas você pode fazer o outro Marco da China, você não precisa usar da muralha. É muito bom inclusive também aquilo lá de fazer das artilharias. O foco dela é pólvora. Ok, Ugma, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Para você, você consegue atacar o cara. Agora, se a gente vir até aqui, é só passar de movimento, então vem para cá. Ataque esse comédia aqui. Curma! Burma! Fala! Tome! O que você pode atacar o caminho da gente? podem ser escutados, mas o que emerge é muito mais terrível do que para se contemplar. Aumenta a capacidade mais um de recrutamento dos trolls campeões, dos trolls do rio Corrupção do caos mais dois Corrupção do caos em polícias adjacentes mais dois Permitir recrutamento de trolls campeão de trolls do rio Fornece guarnição, dois trolls do caos com armadura e dois trolls do caos sem armadura Desbloquear o recrutamento de Chaos Stone Trolls, que são os trolls de pedra do caos e os trolls do caos com armadura Ok, vamo lá O que mais que eu posso fazer aqui? Hum, você quer só level 4? É triste, mas eu posso fazer isso daqui então Faz isso daqui Faz isso da estrada, nossa, acabou todo o meu dinheiro É, aqui pode fazer o que aumenta a renda da província Já que eu vou fazer isso aí da estrada que dá um dinheirinho 200 de renda uma estrada dessa com esse decreto Ah sim, você pode fazer pra fazer dinastia, mas não é obrigado não Tentei a tempestade de areia aqui Acho que eu preciso de você aqui, meu goblinzinho O negócio tá treto ali É que eles alcançam o steddy se eu ficar aqui, peraí Vou tomar atrição mesmo um turno Se eu ficar aqui, pronto, eles alcançam também Se eu sair de perto desse maluco aqui, ele toma um ataque Vai ficar aqui, vai ficar aqui ó, aqui eles alcançam? Não Então deixa eu bloqueio o caminho já A gente tem presença militar de 10 ali, ó, não dá A gente fica brincando de gato e rato aqui Os caras só perco tempo Mas quando chegar o outro exército, a gente acaba com isso Inclusive acho que no passo de trono eu vou puxar aqui mesmo assim Independente da tempestade Por favor, corra de volta pra cidade e espera lá pra eu te bater Será que estrua os outros contra a invasão do caos? Provável O Arkham declara guerra em todo mundo que não seja ele na alta invasão lá Mas você pode ajudar ele também se quiser, né A Arábia foi de base Onde o cara foi, velho? Meu Deus do céu Sinceramente, velho, deixa o cara pegar a cidade, velho Sério, deixa ele pegar a cidade Eu não aguento mais, velho Vamos ver até aqui Vou trazer esse cara em marcha Ah, pelo amor Fica a briga de gato e rato, o cara faz full stack em 2 segundos Coloca reconhecimento Coloca reconhecimento Tá, você deve ficar de bait aí mesmo, normal O cara fala o domingão da anã e tá jogando de troll A vida é uma pegadinha canal bom, velho Desculpa Vamos ver se eles morrem em minha bait, hein Ele não vai resistir a um exército pequenininho, ele não vai querer pra minha cidade Ele não faria tamanha maldade comigo Tá, pelo menos um caiu na bait Surprise, motherfucker Mas a vida é uma caixinha de surpresas Maldito Maldito seja esse hierofante Hierofanto green A parte boa que ele é vizinho da repança Ele tenta passar pra pegar uma cidade, ele não toma Ah, dá pra pensar por esse lado Ah, eu sou inimiga? Ah, óbvio Qual que é a surpresa? Matar a polícia Uma cruz da metade Tem 18 malandras Olha a cirrada Baixas moderadas Medo Deserto de monstros, baixas moderadas me assusta Ok né, a gente perde todas as entidades Ai, eu acho que vou lutar Lutar só pra evitar Estresse O que é isso aqui? Eu tenho que bufar o Troll da Floresta, né? Ele é um Troll da Floresta? É um Troll do Rio, na verdade Troll do Rio tá aqui? Tá Então, Escória dos Homens Essa terra fraca da humanidade Está infestada de Trolls Muitos dos quais são resistentes Maldosos e cheios de fome Do que um Troll normal Esses Trolls fazem um grande recrutamento Para o exército de Troll Troll, no caso, é o Rei Troll de Norsk Vai dar mais 5 de defesa corpo a corpo Para os Trolls da Caverna, Troll da Floresta Troll do Mar e Troll do Rio Essência Mágica mais 15% para os Trolls da Caverna Minha humanidade e força da arma mais 12% Ok Agressor Confiante Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Muitos são vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 ao atacar Tivem soldados de liderança mais 10% ao atacar Audaz, e de virar um narcovarde Voz fisicamente nesse combate durante as batalhas Plano de vestida mais 5% Liderança mais 5% Ah, você pode colocar... Aqui, Chef Troll Acho que não precisa ajudar o rapaz ali não Aqui, próximo turno que eu libero a galera, hein Próximo turno vai ter herói novo Bem pra cá, você E vamos atacar com você aqui Espera aí que não posso salvar o jogo Não posso salvar o jogo Preciso de ter medo de andar Troll, não gostar de deserto Tomar atrição o tempo inteiro Tá parecendo em Jove Pires 1 A mina de ouro é mega estranha, nossa velho O meu tá no low e não tá assim Estranho Só tem um portão aqui, olha que beleza Eu vou colocar todos vocês num grupo Mas eu vou atacar só com 4 pra começar Aí, aí vocês, pera aqui atrás Aí vocês e o Hugman Vocês que aqui do lado Vão ficar tomando flecha Bora se não tomar tiro da torre Esse igual do caos é bom ele atacar também É porque o cara é muito forte Cadê o irmão dele, o querer É, o sem querer e o querer Quebrar a torre, não tem como quebrar a torre não Ó Grump ready Tchau! O que eles trazem spicy? 80% O que eles estão descer? O que eles estão descendo? A luta a flecha Jusque Estou prontos de cabelo O que eles estão prontos A melhora A reivindica A chave Apenas! 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 Não vou tirar nada da vida novo, vou dar aqui uma liderança para eles, os Vai ficar mais de boa Um barquinho É da frente o Xabit O Xabit O Xabit O Xabit Quem conseguiu derrubar o Xabit Porra Encontre eles Eles estão terminados Eles estão terminados Os Trog Os Trog Eles vão tirar a vida Ah vai lá vai Foda-se Eles tem mole psicologia qualquer coisa O Xabit O Xabit O Xabit O Xabit O Xabit Mas eles deveria ter mole psicologia né Não ta aparecendo o que eles tem não O Xabit O Xabit O Xabit Destrói esse mundo O Xabit 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 不行 Allير Eles estão indo para o Xabit Os cara é anti grande Mas os cara é anti tra über Falando com o intelecto nível de tra über Mas não somos anti tra beim Aqui Os porres Doors São raras Ah, tem que puxar uma substituição aqui O barco tá quase caindo, né? Quase Caraca O guima bateu com o martelo, o bicho tava voando O bicho bateu no troll, ficou de volta Eu nem sabia o que tinha colisão quando o cara tava voando, morto Deixe-me cair! Mais um regrupar vindo aí Estou destruindo! Putz, meu troll do Carlos correu, velho Dê-me flash! Substituição Alguém derruba esse barco, velho Ele tá com zero de vidro, não morre Por que você não morre? Zero de vidro não morre, velho Socorro Derruba ele, Hugma Hugma Meu Deus, o barco é imortal Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Mas por favor, não mora, atacado o Carlos Agora atacado todo mundo, foda-se O que é isso? Nossa! Eu vou ver Aê, caralho Aê, caralho Nossa, imaginau a batatação Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Seu general morre É louco Já ta doido só de pensar Poxa, foi pra você vir pra cá? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Esse espectro maldito vai ser difícil de matar sem dano mágico Ai, vambora Eu estou pronto Flota O bicho nem consegue correr, velho, é tão grande que é O que vocês estão indo, mano? Esse cara colocou ele do nada Por favor, né? A minha psicologia não tá funcionando, velho Derrubou esse espectro e acabou Vem vocês pegarem esses arqueiros aqui então, vai Vocês conseguem Relaxa, gente, relaxa, relaxa, calma Não sei a informação Vai parar de cair flash em vocês, fiquem calmos Como dizia, em TI no filme do Pokémon, vai ficar tudo bem Não, não é bandeira Não, não é bandeira Nunca me esqueça Nunca me esqueça Não te esqueça Destruir aquele mundo O que é isso? Atenção! Você está bem. Você está bem. Ah, mas que filme do pokémon que não é triste né velho É só desgraça Vamos ignorar esse rapaz ai e ir lá pegar a galera Não sei porque né, mas é rápido Agora vem pra cá Não, tinha o Tegole com vida alta correndo Tá acontecendo um bagulho de medo ainda também É, eu vou reportar no load lá pros caras Só tem como saber que todo mundo tá funcionando quando você joga com a facção Difícil de saber sem jogar né E é tanta facção que as vezes os caras podem não ter tempo pra testar todos né É um mod só, é mais de 10 facções Não custa nada daquele feedback maneiro O morcego vai derreter velho Aquele já foi Também Os arco lá estão derretendo também Foi A general ainda tá pensativa, mas ele tá indo De 10 em 10 Mas tá indo Acabou amigo Até parou de 10 em 10 Não, tá de 10 em 10 ai Ok Então aqui a gente vai ocupar Se a gente conseguir Ocupar O feiticeiro Pode dizer o peridicar aqui Deixa eu só confirmar aqui É isso mesmo Permite atributo e imune psicologia para todos os trolls do exército Mas a gente não tá indo A gente não tá indo Pronto Já mandei lá Será que a gente pode colocar aqui agora Devorar todos Que dá resistência a ataques a distância Que é muito útil pra gente Dependendo da situação E é pra gente não bloquear Então a gente pode ter os dois Eu acho E se dá bônus de vestida também E ele não substitui a regrupar Tá muito bom porque eu não vou perder meu negócio de liderança Afeta todo o mapa Hummm Essa aqui que substitui o regrupar Vamos pegar essa aqui primeiro então Devore todos Em antecipação de um grande banquete Os trolls e mousos correm rápido E... Toothpicks e pibos Hã? E balançam as suas... Não é picada Toothpicks Pibos Hummm Vamos dar um gola pra que que é Parece que Toothpicks é familiar Mas eu esqueci o que que é Toothpicks Tradução Palito de dente Ok Palito de dente É faz sentido Não achei que seria isso E... O outro como é que é outro? Peblis 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 Seixos Eu não sei o que é seixos O que é um seixo? Seixos Seixo é uma pedra velho? Wtf Os caras balançam uma pedra velho Bom, então eles ficam balançando os palitos de dente aí pra se alimentar velho A gente ia liberar da árvore única? A árvore única dele é o que? Por causa pavor Ah, vamos pegar outro buff Depois eu pego esses daí Boa Tem uns negócios extremamente Nossa, 25% de vida? Cacete Companhia do Trog Esses trolls foram nomeados depois de sobreviverem aos soldados 15 levitas Porque eles são normalmente vistos ao lado do rei troll Engenheiro de combate Isso entre as tabelas eletiméticas para o cerco Isso aí promete Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Endança mais 3 a montar cercos Um cursor de tumba Ao vencedor os antigos exuberantes seriam preservados espólios Cuidado com as maldições Confistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes Interessa mais 5 Ao troco dos reis da tumba Minha paz vem A dor vai brilhar Já tem dinheiro pra recrutar os heróis O tempo está passando na hora Você vem pra cá Você vem Agora eu consigo matar o Arkham Arkham não Arkham não Arkham não Agora vai Do exército cercando ele eu consigo tranquilamente fazer isso Poderia gastar esses 3 mil aqui né Mas eu vou fazer o seguinte Aqui está o negócio de aumentar a renda né Então faz a estrada E negócio de crescimento Se bem que esse aqui não Eu vou precisar de pelo menos 1 mil depois Para recrutar os heróis Lord of the Monster Horde Lord of the Monster Horde Lord of the Monster Horde Comprou já? Bravo! Lembrando para os subs que estão vendo a live aí Que está tendo sorteio Para vocês comprarem seus tickets aí 100 tickets Dá 10 mil pontos Vocês podem comprar até 100 O primeiro ticket é grátis Cara que o maluco tem um exército só de Femmers que arremessam lanças E junto ao gift card de 100 na Steam Esse sorteio Vai ter também a miniatura 3D aí Que eu vou deixar vocês escolherem o modelo A gente vai achar o modelo aí Imprimir e ver como é que a gente consegue fazer Algum troll Parou de ser alimentado Qual? Esse daqui Esse é um problema Esse é um problema Esse é um problema sério Meu Deus O Hike não tem ninguém Eu poderia atacar ali Que é que eu queria recrutar o Esse aqui Sea Breeze Não sei o que é isso Mas Curioso O mais curioso para ver o modelo Ah É legal É legal Ó Olha que legal É tipo aquele peixe do procurando Nemo Tem um chapéu sem pirata ainda Ah Totoias Só o... Tá, ele não tem aliado né E ele tá bem fraco eu acho Eu vejo seu coração Eu vejo seu coração Vamo lá vai ter como alimentar velho Se bem que aqui vai ser foda velho Vai ser osso aqui Vamo embora Pelo menos aqui tem goblin pra segmentar É um só É um só Um só do ganhador velho Desempregar não dá pra fazer dois sorteios igual eu faço Pfff É um só Pode ser até que é só um portão Nossa, uma gola tá muito longe do portão velho É um só É um só É um só É um só Vai ser difícil passar aqui velho Mas... Vamo dar ali Um só aqui dentro do cavaleiro verde É um grande dia Se bem que não tem ninguém do outro lado lá, velho. Partiu do outro lado. Deixa eu mostrar aqui os nossos bichinhos. Eles estão montados nos squigs, os montadores de squigs aqui. O copo da floresta. Estão aqui pra alimentar a gente, velho. Exatamente, Junior. Já tava pensando em colocar a miniatura como segundo prêmio, mas... Como eu não tenho certeza se eu vou achar o modelo, então... Só pra não deixar ninguém triste e ganhou, não ganhou nada. Vou deixar no mesmo prêmio mesmo e tentar fazer a miniatura. Meu cunhado falou que consegue, então... Vou confiar nele. Pra quem não sabe, meu cunhado é aquele cara que tem o... Que eu fiz o canal ali no nosso Discord, que é o... Venda Miniaturas. É, Venda Miniaturas. Que ele fez ali o... O carinho do 40k, lá. Ah, mas eu provavelmente acho assim. Doar Hammer não é difícil de achar, velho. Se for uma coisa muito específica aí... Que não tenha muitos miniaturas sendo vendidas, aí eu não sei. É o que você faz. Mas eu vou fazer o possível, velho. Tá quase... Criando悴. Aqui, Criando Анneforia, vamos diferir. Aqui... A minha floating ali. Olha só. Está vagueue! Assim. O meu conheço vai pintar os negócios, fica muito bonito. Óbvio, pra quem quiser ver o trabalho dele, vou até acordar uma mofeta. Só pra vocês terem ideia de mais ou menos como que ele trabalha, né. Então ó, essa aqui é uma que ele fez do 40k. Ele não vendeu ainda, porque aqui é difícil vender, mas... Esse aqui foi ele que fez, ó. 40k ele que fez, ele que pintou. Tá bonito. Ele primiu o negócio sem cor. Ele pintou na mão lá, demorou um tempão, mas... Ficou bonito. Aí tem o capacete também aqui que ele fez. Tem aqui a parte de trás, se quiser ver mais detalhes. É, vem da miniaturas, tá lá no Discord. Vem da miniaturas aqui, ó. Você pode encomendar coisa com ele direto também lá, se você quiser alguma. Se quiser esperar o sorteio. Ah, Zega, eu perdi o sorteio, mas eu quero a miniatura. Fala a coisa. Deixa eu tomar aí. A gente vai para o seu apoio. Lure a arma, corre. A gente vai para o seu apoio. Olhe! Fala. Vai. O favor! Pra brigar com os trozos é foda velho Acabou o alimento, ai só abraço Só arrende ele embora Eu já vejo, já tomou só um segundo Acabou o alimento Acabou o alimento Os malditos colocaram os direitos pra cá Feeding time Feeding time Feeding time Correndo Hehehehe Moving fast Eu tenho um plano Aperte eles No Correndo Moving fast Se eu passar ali, aquela cavalarela vai passar ali. Aplicado, hein, velho? Não, você pode comprar menos de 100 também se quiser. Mas 100 é coisa pra caralho. Só comprar 100 é aguardar agora. Se você já comprou 100 é o máximo. Aí você já está concorrendo. Deixa eu ver aqui quem comprou já, só pra gente ver. Então, o Junior já comprou 100, o João já comprou 100, então eu comprou 3 e a gente comprou 100. É o máximo, o máximo dá. Já foi, já. Correndo, movendo rápido! Correndo! Mas é sorte, velho. Todo mundo pode comprar 100 também se ganharam. Correndo! 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 É que nem todo sub tem 10 mil pontos, entendeu? Por isso que eu deixo 100. Se não vocês compram 200 mil tickets, aí como é que o cara vai ganhar? Então, 100 é o número bom. Correndo! O alien, é Ooooh. Estou brigando. Estão brigando eu quero nãoí. Estão brigando com paradinho, aliás, que é foda dai. Estão brigando com Kilpsey as minhas mil Show de bola Pera, vem bater agora, Sr. John Tem coisa dos Goblins de curar, é bom, mas não tem, entendeu? Esse bicho acabou com a vida dos meus Goblins, velho Os Goblins Só um minuto Apoio! Corro! 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 Vai matar eles! Vou pegar esse cavaleiro do reino comédia aqui Tem os arqueiros ali, dá pra gente dar também Não dá não, dá não, dá não Volta que azedo A cavaleira está vindo aqui Vamos lá, lentes Eu não sei se dá pra ganhar não Mas precisaríamos muito ganhar, senão a gente já falir Vamos fazer isso Rápido, movendo rápido É hora de passar Acabou Rápido Vou despejar Você está fazendo o seguinte Dá uma volta aqui, os quiggies Nossa, olha isso Ele estava com 20 de vida Eu cheguei perto dos trolls Acabou Isso é louco Você gosta de curar os trolls Faz sentido Caralho, não dura não Tem que virar A explosão A explosão A explosão A explosão É construção de nêvão É importante mutação Ela está dentro dos conformes Ai, cerca eu não vou ganhar essa aqui nem fudendo Nossa, que falido Vou ter que segurar a cidade e ver se eles ganham atacar de novo aberto Cara, eu tenho que fazer um exército inteiro de goblins para acompanhar os anjos de trozo Só assim Não consigo ver outra forma Vamos lá, até aparecer derrota Eu acredito Chupou um maluco cavalo Tem um arqueiro lá atrás Tem mais cavalo aqui? Não, né? Stop Saco matar um tigre da Bretonnia, velho O Sr. John também está quase nas últimas aqui, velho Vou mandar vocês para lá Deixa o Sr. John aqui, velho Só para tirar aqueles arqueiros que estão afetando a nossa liderança Você vai pegar o Sr. John, meu querido Ogre, o terror O Sr. John morrer O Dr. John morrer O Dr. John derrede Foi Foi Machadário no peito isso aí, hein? Tá lá Agora corre, maluco Agora corre, maluco Vem, vindo da batalha Vindo aí Eu estou pronto Você disse Espera aí, gente Volta aqui vocês Volta aqui Deixa eu dar um cusco nesses caras aí, velho Cusco de carinho, de carinho Agora vem todo mundo neles aqui Vocês não Vocês não Vem pra cá, velho Vem pra cá agora É só pior que ele parar de tirar na gente Vem, gente Isso Não Vem, gente Savage T уже Tu Eu já Não El Lola 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 O Você Hubble Esse Som Sem Vamos pegar esse trabo cabençoado ali. Abra a formação, abra a formação. Agora bora. Pegou os caras separados, não tem nem o que fazer. Vamos para o meio. 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 Vamos para o meio.